Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Eu não matei ninguém, e muito menos tive a necessidade de forçar uma mulher a ficar comigo, meu filho. A mentira convence. E nesta quinta, 15 para 7. Se meu pai é um violador e um assassino, por que não me disse antes, me fala. Você sabia que eu sou o filho de Otávio Toscano? Por que se casou comigo? Últimos capítulos de A Desalmada. A Desalmada